Galera, quer aprender como imprimir a sua etiqueta aí pra tá autizando a sua loja com leitor de código de barras aqui no Alcavi? Fica ligado que esse vídeo tá bem curtinho, bem rápido e prático pra você aprender. Fala, Catéano Varejo, hoje nesse vídeo eu quero trazer pra vocês mais uma função bem legal aqui no Alcavi que vai tá te ajudando, você que é lojista, você que é dono de loja de roupas, tá? E essa função vai ser a função das etiquetas, tá? Você vai conseguir gerar suas etiquetas pelo Alcavi, colar ali nos seus produtos e na hora da venda com leitor de código de barras você consegue bipar e acelera muito aí o seu negócio. Então fique ligado, tá? Deixe o seu like aqui no canal, se inscreva no canal e ative as suas notificações pra eu receber todos os vídeos que vão sair futuramente, beleza? Fique ligado e vamos pro vídeo. Fala, Catéano. Então eu tô aqui com a tela aberta no Alcavi, tá? Pra mostrar pra vocês sobre as etiquetas, tá? Galera, eu já quero adiantar que toda a parte de configuração a gente pode estar ajudando vocês sim, tá? Chama a gente lá no suporte, me chama lá no WhatsApp também. Se você já é cliente e tá com dificuldade, chama a gente lá que eu te ajudo. E você que tá pensando em assinar o Alcavi, a gente vai ajudar você nessa parte a configurar o tamanho da etiqueta, tamanho da folha, tudo certinho e perfeito pra vocês, tá? É só vir aqui na parte de produtos, certo? Depois novamente aqui em gerar etiquetas em PDF. Ó, inclusive as configurações que eu tava aqui testando, elas já ficaram salvas. Então é só você configurar uma vez só e depois a única coisa que vocês vão trabalhar é aqui na hora de buscar os produtos aqui nessa parte, tá bom? É, então vocês veem aqui, ó. No meu caso eu vou deixar só o nome da loja e o preço do i. Vou pesquisar aqui um produto, vou pegar aqui uma camiseta. Cliquei aqui, dei Enter. Vou escolher essa camiseta básica Sandrine Preta G, tá? Inclusive aparece todas as variações aqui. Vou adicionar a lista de impressão. E aqui na quantidade, galera, eu vou fazer de um jeito que vocês vão entender depois quando eu for ali imprimir. Eu vou colocar a quantidade de duas, tá? Porque o modelo de etiquetas que a gente vai usar nesse vídeo pra usar como exemplo é o modelo de duas colunas, tá? E aquele modelo de 50mm por 30mm, que eu coloquei aqui em centímetros, show? Aqui na largura ficou uma largura um pouco maior, que é pra caber as duas etiquetas e pra caber também essas margens, esses espaçamentos de colunas. Mas fiquem tranquilos, novamente eu repito, a gente ajuda vocês a configurar essa parte. Coloquei aqui a quantidade de dois, gerar etiquetas. Você tem a opção de baixar a etiqueta, tá? Ou abrir ela em uma nova guia. Eu vou abrir aqui em uma nova guia pra vocês verem mais ou menos como é que fica. Ó, já gerou a etiqueta aqui pra mim, bonitinho. Deixa eu até dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. E ele aparece aqui numa folha A4, que por exemplo, inteira. Mas quando vocês for colocar pra imprimir o driver da impressora estiver configurado certinho, já vai aparecer certinho. Eu só vou arrumar escala, alguma coisinha aqui, ali. Inclusive eu vou mostrar pra vocês como é que faz e vocês já conseguem imprimir aí tranquilamente, tá? Aí é o KTEC que vocês podem fazer, tá? Vocês podem baixar esse PDF. E por exemplo, essa aqui é uma camiseta básica Sandrine Preta G. Aí eu posso, por exemplo, criar uma pasta aqui em qualquer lugar aqui do meu computador. Chama ela de etiquetas. E dentro dessa pasta etiquetas eu vou salvando esses PDFs, que aí vocês não precisam ficar gerando toda vez. Por exemplo, se amanhã eu precisar imprimir mais a etiqueta desse produto, já vai estar aqui salvo o PDF. É só mandar imprimir de novo. Certo? Essa é a dica que eu tenho pra trazer pra vocês. Agora eu vou ir lá mostrar pra vocês. Vou pegar esse PDF aqui, pôr no pendrive. Vou levar lá no computador que já tá conectado a impressora, já tá configurado tudo certinho. Pra mostrar pra vocês como é que fica. Show? Fala, Cateia. A gente vem aqui no computador. Mostra aqui, Filipinho. A gente vai mandar imprimir agora a etiqueta, tá? Aí vocês vêm aqui na mais configurações. E só ajusta a escala, tá? Pra ficar certinho. Encaixou certinho aqui, é só você mandar imprimir. Aqui, ó. Já vai imprimir certinho pra vocês. Aí agora a gente vai lá no Alcavi pra mostrar pra vocês como que fica. Ó, Cateia. Voltei aqui, tá? Tô aqui com a etiqueta que a gente acabou de imprimir, tá? Não sei se vai dar pra ver bem aí como é que tá. E eu vou mostrar aqui na tela do Alcavi como é que vocês vão utilizar. É só vocês virem aqui na parte da venda, tá? Girar uma nova venda, normal. E aqui vocês tem que atentar pra esse detalhe aqui, ó. Utilizar leitor de código de base. Se tiver desativado, vocês conseguem buscar por aqui qualquer produto manualmente, tranquilo, tá? Cueca, aqui sossegado. Mas se essa opção estiver ativada, vocês não vão conseguir digitar nada aqui, ó. Por exemplo, vou buscar aqui de novo meia, por exemplo. Olha, não vai conseguir buscar nada, tá? Então vocês tem que ativar o leitor. Aí sim vocês vão conseguir bipar. Ó, vou bipar aqui pra vocês. Ó, já apareceu a camiseta aqui. Básica, preta, de G da Sandrine. Aí é só vocês adicionar a quantidade que vocês vão comprar, confirmar e dar procedimento na venda. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, então. Ensinei vocês basicamente como é que imprime. É um procedimento bem básico, bem simples. Talvez dê um pouco de trabalho na primeira vez quando for configurar, mas a gente ajuda você. A gente acessa o seu computador remotamente aí pra facilitar aí pra vocês, beleza? Então eu agradeço vocês aí pelo vídeo. E vamos finalizar agora. Fala, Alcatez. Se vocês curtiram o vídeo, se vocês chegaram até aqui, é porque eu acredito que vocês têm interesse no nosso sistema. Então chama a gente lá no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos fechar uma parceria bem legal aí, duradoura, a longo prazo, pra estar te ajudando o seu negócio, a lucrar muito mais, tá? O Alcatez, ele serve pra muitas outras coisas, pra você gerenciar o seu estoque, a sua loja, os seus produtos, seus funcionários. E por aí vai. Então fique ligado, chama a gente lá no WhatsApp, vamos fazer uma parceria bem legal. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.